Programa Zine Verão 2010 é um oferecimento de Kika Colorida, Suprema, Privilege, Maison Mais, Limit, Palácio das Festas Buffet Você vai de carona conosco para o Bar do Restaurante, onde o chefe Pablo Azen vai dar mais uma receita super simples e descomplicada para você poder fazer na sua casa e tirar onda com os convidados, boca boa, é isso aí. Música Pablo, primeiro eu queria que você contasse para a gente como é que foi a repercussão da picanha Zine em dois tempos, como é que foi? Foi bem bacana, bem bacana, muita gente me parou, fiz em casa, realmente fica bacana, a picanha fica macia, teve cliente que veio para perguntar sobre o prato, se tinha o prato e tal, foi bem bacana. E o que você preparou para a receita desse programa de hoje? Hoje eu quis também brincar mais uma vez com produtos bem conhecidos e com pratos bem conhecidos, vamos fazer um pastel de camarão com catupiry. É, só que vocês vão ver que na hora do preparo e tal, a gente vai dar uma cara diferente, uma cara mais engraçada, mais atrativa. Agora é hora de colocar literalmente a mão na massa. Vamos lá. Vamos lá, vem comigo. Música Então vamos lá, foi dada a largada para mais uma receita, vamos colocar a mão na massa aqui no bar do restaurante, Chef Oase, é contigo. É isso aí, já que você falou em massa, nós vamos usar aqui, vou mostrar para vocês a massa que a gente vai utilizar, cada formato que a gente vai, que a gente quer um pastel. Essa massa, ela tem que ser retangular, vai ficar no tamanho exato, se for de cortar, ali ficar no vídeo, vai ficar no vídeo, vai ficar no vídeo, ó, bacana. Já vem o tamanho certinho. Exatamente. O queijão da pterilho, vai ficar bem nervoso. 500 gramas de camarão limpo, uma cebola picada inteira. Aqui nós vamos pegar o camarão, vamos cortar ele bem pequenininho. Música Um pouco de azeite, tomo aqui um pouco de sal, uma cebola picada. Um camarão que fica muito gostoso para fazer dessa forma é o camarão sete barba, que é o menorzinho que tem, acho que é conhecido por quase todo mundo. Ele é bacana porque ele é muito saboroso. Temos uma fritada aqui no camarão, dois minutinhos, dá para você perceber que já está cozido. Soltou um pouquinho da água, você já entrou para o serviço para você utilizar essa água dele. É verdade que o chefe Pablo vai virar o professor Pablo? Vai virar não, já virei. Já virou? Vamos começar um curso de gastronomia no CES, primeira turma, e está muito bacana. O pessoal está gostando muito, o curso está interessante demais. Quando eu estiver quase no ponto, você vai colocar um pouquinho de cebulete picada, se você não tiver cebulete picada em casa, você vai colocar salsinha, que é muito bom. Deixar ele reduzir um pouquinho para ele ficar mais espesso. Bom, o recheio está pronto, vamos deixar ele esfriar um pouquinho. Está bem simples, ele fica bem cremoso, quando a gente fritar ele vai ficar bem cremoso dentro do facial. Enquanto o nosso recheio está aqui esfriando, para ele ficar na consistência melhor, para a gente trabalhar, nós vamos fazer o molho para a salada de mouca. Dizemos aqui uma mostarda, que é a mostarda de joão. Então, sempre que você ouvir falar de cozinha, receita de cozinha que usa mostarda, tenta usar a mostarda de joão, que é uma mostarda francesa, que é bem mais gostosa. Então, vamos fazer o molho de vinagrete, vou colocar uma colher bem cheia de molho de açúcar, vamos colocar aqui o azeite. Para um pouquinho de água, para ele ficar mais ligeiro um pouquinho. O segundo é que a gente vai usar para temperar a salada de rúcula, e você pode fazer em casa, ele vai durar muito tempo na geladeira. Você vai usar para todo tipo de salada, comer com algum legume, uma cenoura cozida, alheia de rágua, colocar dentro de uma salada para comer dentro de hambúrguer, fica muito bom, um molho muito saboroso. Bom, agora a gente vai fechar os pastéis. Tem umas massas retangulares, o recheio já está frio. Para fechar a massa de pastela, todo mundo sabe, um pouquinho de água. Fechou aqui, fechou aqui. Com o auxílio do garfo, que todo mundo conhece. Vamos lá, mais um. Nós vamos passar um pouquinho de água aqui por dentro. Está marcado aqui por fora, para ele ficar bacana, ficar bonito. Fecha. Dessa forma. O formato de pastel que a gente quer usar. Quem não quiser fazer em casa, vem comigo no barbu, é uma entrada que a gente tem no nosso cardápio. O cardápio funciona de terça a sábado para jantar, de sete à meia-noite. E domingo a gente abre para o almoço de meio-dia às cinco da tarde. Bom, agora nós vamos friar os pastéis. O óleo bem quente. Acertando aqui. E olha. Quanto tempo leva essa fritura? Alexandre, vai levar aí de um minuto a dois no máximo, tá bem? Mas o bacana é, se você não tem ele congelado, você fez na hora, pode ficar despreocupado. O recheio vai estar quente e a massa vai estar bem frita. Agora nós vamos empratar. Pastelzinho no fundo do prato. Um pouquinho de rúcula. E para terminar, o nosso molho de mostarda. Beleza. Bom apetite. Pablo, sabe o que é o mais bacana? Eu nunca imaginei que eu pudesse tirar onda com os convidados em casa, agora que eu já sei a receita. O pastel. Tá vendo? Simples. As coisas que você tem no dia a dia. Uma cara diferente. Chama mais atenção. Com toda certeza. Exatamente. E qual que é o nome desse pastel? Vamos batizar ele, velho. Foi igual da última vez que vocês colocaram o nome da picanha, né? Picanha e Zine Cultural em Dois Tempos. Pode botar o nome você. Então vamos lá. Verde, amarelo, um molhozinho de mostarda aqui. Tá bem nas cores do Brasil. Acho que podia ser o pastel Copa do Mundo. Em homenagem à Copa do Mundo aí de 2010. Trazer seu arte no Brasil. Bravo. Me aproveitar para convidar o pessoal para vender os Jogos do Brasil aqui no Bardô. Vamos funcionar para ver os jogos, cerveja gelada, pastelzinho, tirar gosto. É todo mundo convidado para ver os Jogos do Brasil aqui. Tintim mais uma vez. Vamos lá. Você perdeu algum ingrediente, não deu tempo de anotar? Corre aí. ZineCultural.com E você pode fazer o download dessa receita que o chefe Pablo Azen acabou de passar para vocês. E aí